A CIDADE NO BRASIL Foi este que comeu minha mão, não foi? Se prepara aí! Agora, Frigg, é pra valer! Assim! Vamos ver sua mordida! Contra esse alumínio marítimo! Ô, seu mergulhador, pega ele! Aceita que dói menos! Ufa! Centro, tem o refletivo! Certo, garoto! Certo! Certo! A CIDADE NO BRASIL Preparo aí, ô seus plantas orgulhadores. Preparo aí, ô seus plantas orgulhos. Preparo aí, ô seus plantas orgulhadores. Preparo aí, ô seus plantas orgulhos. 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 Tome o carro, essa luta com ele. Olha só eles! Preparo aí, ô seus plantas orgulhos. Preparo aí, ô seus plantas orgulhos. Preparo aí, ô seus plantas orgulhos! Preparo aí, ô seus plantas orgulhos. Precisa de alguém para entrar na arma com eles. Alguém tem que espantar o bicho para cima! Manda um mergulhador lá! Manda um mergulhador lá! Scaly Pit continua resoluindo. Cadê o bicho? Eu não sei. Cai! Pega essa lanta! Apaga-a! Eu tô de olho! Vai explodir! Sai daí, Dias! Esquece, moleque! Eu sou um dos! Caio! Caio! O que resta do barco tomba e afunda lentamente até o fundo do mar. Tchau! 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 Tchau!